O volante Leandro Mello foi fundamental neste ano de 2018 e se apresentou na tarde de ontem lá no CT Alvi Rubro. E ele ainda, como tem essa característica, prometeu mais garra. Vamos ver. O América segue se preparando para a próxima temporada e nesta quinta-feira reapresentou o volante Leandro Mello. Ele é o 28º atleta do elenco que hoje conta com 36 jogadores somando com a base. Leandro foi um dos líderes e ídolo da temporada de 2019. De acordo com o volante, para 2020 a torcida pode esperar a mesma garra. Eu volto com muita felicidade, muita expectativa, uma expectativa muito positiva de que as coisas vão acontecer de uma melhor maneira ainda nesse 2020, que para mim começa hoje, né? Já começa hoje. Para esse pessoal que já está treinando começou lá no dia 20. Então eu tenho certeza que todos que estão chegando também estão chegando com esse pensamento. O volante diz que para essa temporada não terá dificuldade de entrosamento, já que conhece a maioria dos companheiros de trabalho. O entrosamento no futebol é muito válido, né? Então tu já sabe como que o teu companheiro gosta de receber uma bola, como que ele não gosta, qual que é a característica dele, se é velocidade ou se é um jogador mais lento. Então tudo isso pesa na hora de uma decisão acertada e até de uma decisão errada também, né? Então com certeza conhecer os atletas que eu vou trabalhar junto, eu tenho certeza que já é um grande passo, a gente já sai um passo na frente. E esse entrosamento será colocado em prova no próximo dia 21, quando a equipe vai encarar o Campinense da Paraíba em um amistoso. No treino desta quinta-feira, a ausência do técnico Vaguinho Dias chamou a atenção. O comandante está no Rio de Janeiro finalizando um curso de formação da CBF. Por aqui o clima é de expectativas. A equipe vem trabalhando com foco total para encarar os desafios de 2020.